Esse lugar me traz uma memória afetiva muito grande. Lembro de eu passear pequenininha, o sapato voltar cheio de terra, a sandalinha de dedo que a gente colocava, porque não tinha toda essa estrutura. Apesar de ser uma região considerada muito nobre, esse, o Parque Vaca Brava, é um dos espaços públicos que eu mais me sinto em casa. Olha como está grande! E eu vi isso crescer e eu tenho muito orgulho disso, de ter crescido junto com o Goiânia. Eu tenho muito orgulho de falar que eu moro aqui, que Goiânia tem tudo que uma grande metrópole tem. Mas tem algo mais especial ainda, porque as pessoas param para te olhar nos olhos. As pessoas param para ser gentis com você. Ainda tem muito da amizade, do coleguismo, da solidariedade, que às vezes você não encontra numa grande metrópole. Goiânia é a capital do Centro-Oeste, a cidade mais bonita do Brasil. Eu te desejo que eu e os meus possam continuar vendo você crescer, tão maravilhosa. Parabéns, Goiânia! Saúde! Áude! Saúde!